Sobre a vida, tendo essa experiência, acho que vai ser uma experiência agradecedora e o caralho. Mas, eu não sei, a minha... eu tive uma infância meio solitária, tá ligado? E aí eu fiquei meio... sei lá, eu não sei se eu quero ter um filho e não conseguir... Aí vai chorar. Não. E não conseguir dar o amor, dar atenção, entendeu? Não, mas eu também, eu não tive pai. Aí eu falei, agora eu quero ter uma filha pra eu compensar. Foi meio que nessa pegada. Aí você sente que... Eu sinto que, tipo, eu já tinha superado pra caralho, mas eu superei mais ainda. Tá ligado? Tipo, eu vejo que agora, foda. Realizou o maior sonho de, tipo... O teu pai vazou? Vazou, vazou uma veia do cérebro, aí morreu. Fingiu. Corriu. Aí ele tá... Não, mas eu sempre zoa com isso. É o que eu sempre falo, você tem que aloprar, porque se você ficar mal... Sim, sim. Aí você não supera essa porra. Eu alopo pro meu pai, mano. Alopo pro meu pai, alopo minha mãe. Não, mas aloprar é foda. Leva um tempo, leva um tempo. Não vou dizer que, tipo assim, eu sempre brinco disso, mas já teve vezes que na escola eu saí na porrada por conta disso. Mano, teve uma vez, tipo, meu pai tinha acabado de morrer. Passou uma semana, aquele negócio meio triste, ser meio pai em casa, tal. Aí, ah, vou jogar uma bola, foda-se. Se você desce pra jogar a bola, primeiro xinga. Até o pai, aquele arrombado. Aí o cara nem sabia que meu pai tinha morrido. Blau, já deu no malandro. Aí os caras vêm e separam. Ô, mano, você é louco, cara. O pai dele morreu. O cara até para a briga assim, ó. Então, tipo, leva um tempo. Eu falei, porra, o que eu quero levar pra frente aqui? Ser esse cara que vai ouvir um A sobre o pai, vai arrumar a briga, vai ficar puto? Ou o cara quer alopo e acabou, superou? Vambora, vamos nesse lado divertido. Sim, total. É, mas... Ele morreu tu tinha quantos anos? 14. Acho que é 14. Caralho, que deprê. Sim. Mas essa parada de agora, você vai se insistir no... Tomar no cu, caralho. Vou nessa porra aqui, ó. Olha lá. Aí não tá saindo. Ih, faz esse jeito do mesmo jeito. Se deixar, eu tomo 8 lit de café, viu? Tô vendo. Pede mais café ali pra... Olha lá, ó. Vira tudo logo. Pra Paulo. Você queria? Não, não. Ela vai fazer mais lá pra gente. Ufa. Café não faltarás. Caralho. E como tá sendo esse pai nesse sentido pra você, assim? Você tá se realizando? Tem coisas que você... Acho que... ... ... ... ... Obrigado.